A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha Até que tudo seja fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas Desde a criação do mundo Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando uma nova semana O que você tem para oferecer ao mundo e à igreja, à sua família, ao seu ambiente de trabalho durante esta semana? Pode ser que alguma pessoa diga assim Eu sou muito pequeno, pobre, limitado, sou pecador, sou frágil, sou não sei o que Nosso Senhor fala do reino de Deus comparando com uma sermente muito pequenininha Que depois plantada, ela se torna um arbusto bonito E fala do fermento no meio da massa A parábola de Jesus vale para nós entendermos a força do reino de Deus Que entra, transforma, modifica a vida das pessoas O reino de Deus que vai se espalhando pouco a pouco Misteriosamente Mas como você faz parte também deste grande mistério do reino de Deus Pensei em aplicar hoje esta parábola justamente à sua presença Aquilo que estiver ao seu alcance Coloque à disposição para ajuda no crescimento do reino de Deus Bons sentimentos, boas palavras, superação do julgamento, cumprimentos Como nosso mundo está precisando De pequenos gestos Não de coisas muito complicadas Não de coisas grandes Existem muitas coisas grandes que acabam trazendo até Desastres pelo mundo afora Mas aquilo que é pequeno Que os mais pobres, os mais simples Os que se sentem às vezes incapazes de fazer coisas importantes Mas oferecem essas coisas simples Temos a certeza de que aqui está a grande contribuição E o reino de Deus Que parece uma pequena semente Ou um pouco de fermento Ele vai se espalhar É palavra de vida eterna Aquele momento de Deus Aquele momento de Deus Aquele momento de Deus Ou um pouco de tempo Aquele momento de Deus